O prefeito Júlio esteve acompanhado do secretário de educação Fábio Germano, da equipe do departamento de esportes, do secretário de urbanismo Cleito, onde fizeram a entrega de traves, redes e bola para o Gilson e também para o Zezão, que representaram os moradores da comunidade Peflorido, também conhecido como a Chacra dos Idosos. Segundo o prefeito, o esporte é uma de suas preocupações e a sua gestão irá investir. É um compromisso da nossa gestão de estar levando o esporte, de estar se dando mais qualidade de vida para o pessoal das comunidades e trazer de volta as famílias para o campo, de se dar essa liberdade das pessoas do campo também poder ter um lazer. Então a gente precisa dessas parcerias com as comunidades, as comunidades que já tem o campo, a prefeitura, o esporte está aberto a estar dando todo o suporte possível. Para nós é muito contente, porque a gente sabe que todo setor tem a necessidade de se praticar esporte. Já tivemos o prazer no final do ano de estar colocando lá na linha 1, no Campinho do Aurora, aí no final do ano já colocamos no setor Pastorello também, e agora chegou a vez aqui do Hiper Florido, conhecido como Chacra dos Idosos. Para nós é muito bom fazer esse ato, porque a gente sabe que as crianças, os adultos, os adolescentes, todos vão estar praticando essa modalidade de futebol suíço aqui no nosso município. E a gente fica muito feliz que a comunidade aceita de braços abertos. Estaremos indo agora na comunidade do Mutum, ver como é que está lá para organizar, estaremos passando em todas as comunidades, na verdade, mas a próxima que nós vamos agora é lá no Mutum. Obrigado ao Pedro Urbanista por ter colaborado com a gente, parabenizar o Gilson pela iniciativa, aqui de solicitando, é a gente que a gente precisa, vamos solicitar, aquele que a gente tiver condições de ajudar, nós vamos estar ajudando. Agradeço ao Fábio da Educação e a todos os funcionários do Departamento de Esporte, que sempre estão aí com a gente, são poucos ainda, mas vai melhorar, a pandemia passando, vamos tentar se localizar, e é isso aí. Hoje nós estamos aqui presentes, fazendo essa entrega aqui na comunidade, é um lazer para a comunidade, e assim, essa é a nossa função, fazer com que cada dia mais o nosso município esteja mais feliz com a administração do Júlio César. Então, assim, a gente só tem que agradecer o prefeito, que apoia, mesmo que o nosso esporte esteja parado no momento, por causa da pandemia, mas a gente não está deixando de trabalhar, as ações estão sendo feitas. Então, assim, agradecer o pessoal do departamento, também um médio esforço para que isso aconteça. Enfim, quem ganha com isso é a comunidade.